Oi gente, o que que falou Butchan? E hoje eu vim colocar, vocês estão vendo essa tradução aí embaixo né, do vídeo É porque tem um inscrito meu, na verdade ele virou inscrito meu, ele fala inglês E ele é um gringo, só que eu vou colocar sempre uma tradução Porque eu acho que ele não vai ser um inscrito fantasma Então, por isso que tem umas traduções aí E eu me inscrevi no canal do cara também né E todos os vídeos que ele fizer, eu vou comentar em inglês Por que? Senão ele vai meio que, meio que, me denunciar né, me dar strike E eu não quero isso, então o isso que eu comento em inglês pra ele entender tudo que eu falo E as minhas respostas também é inglês Então é esse o aviso, então tchau!